você vê em Maceió não deixe de vir ver a praia do Gunga ó pessoal vou mostrar pra vocês um pouco aqui E aí Música 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 em Maceió e você não vinha aqui conhecer a praia do Gunga, é você gastar dinheiro sem, como eu posso falar, sem conhecer a maravilha que tem aqui em Maceió. Claro que tem outras praias, mas essa praia do Gunga aqui é maravilhosa, água bem azulzinha, parece a água das Maldivas, então não deixe de vir visitar a praia do Gunga, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo rápido, um resumão que eu fiz aqui dessa praia, forte abraço, fique com Deus e tchau tchau.